Olá galera, vocês são meus amigos e meus amigos e meus amigos Dead Frontier E... Meu Deus, vocês não brincam em serviço Meu último vídeo Dead Frontier, lá em FortePastor Eu tô em Dockstockage Porque eu tava me ferrando No Forte Eu mal postei o vídeo Nesse dia que eu tô gravando, né? Que é segunda-feira, não sei o dia, acho que é dia 5 E meu Deus Que é isso? Já tem, se não me engano, 5 comentários, 2 e respondi Então tem 7 E 2 joinhas E que não fui eu que dei É que, geralmente, quando alguém dá um joinha pra baixo Pra não pensar assim Nossa, já tem um joinha Quer dizer, já tem negativo, então é melhor nem ver Aí eu dou um joinha pra cima só pra ele, assim, animar a pessoa Tá? Mas quando eu já tenho um joinha pra cima, nem dou joinha E... E... Estranhamente O meu PC fica travando quando eu jogo Dead Frontier Mas eu não sei porque que é Será que eu... Eu acho que é o gravador É... Se eu mudar pro Fraps Ele não vai... Ele só vai gravar o jogo em si Não vai gravar cidades Então... Eu vou me ferrar Se eu usar uma TubeCatcher Ele usa... Ele não tem um... Ele tem um limite de CPU Se a CPU estiver em 100% Ele não vai usar mais CPU É como se eu não tivesse prioridade Eu sei resolver isso, só que eu não quero fazer agora Eu acho que eu sei, né? Então, se eu estiver usando muita CPU Ele vai distorcer minha voz Então vai parecer que eu tô maconhado É... Eu espero ter... Explicado bem E mais uma vez eu tô com microfone novo Porque aquele microfone quebrou Do nada Guns are for purposes Armas são para gays Por isso que eu uso minha Hazor Armas são para gays, então você usa a arma, né? Eu tenho... Eu tenho o cabelinho do Neymar Ah, sei lá Agora tá travando um pouco Mas eu não sei por que não Let's go run for... Ride... É, Ride... Meu Deus... Ah, é... Teve o... Dealt Passes and Rotech aqui Eu sei falar isso, então me desculpem aí Vou fazer... Isso... Esse zumbido aqui de... De bobo? É... E no último vídeo eu tava vendo Eu tô... Muito desanimada Eu tenho que ficar mais pra cima Tipo assim... Morre zumbi, 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 zumbi Vai ficar de bobinho Vai ficar de bobinho Você não vai me bater Porque você é bobinho Tchau policial Tchau Vai ficar de bobinho Vai tomar tiro na fuça Só que minha grama M11 Vai tomar tiro de grama M11 Vai tomar tiro de grama M11 Isso... Cerro zumbi Boa rapá E... 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 Faz um tempão aí Que eu não jogo... Dead Frontier Então se você pediu aí pra eu adicionar você... É... No Dead Frontier Desculpa aí se eu não adicionei, tá? Mas agora eu já adicionei Que foi o Antony... Antony Games O Antony Gamer Desculpa aí Eu não guardo o nome direito Eu só conheço o nome de três atores Que eu sei... Que eu guardei... De cabeça Que é o Will Smith, Ed Murphy E... Regulary Viu? Até a gente esqueceu o Regulary Vai procura esse... Corpo? É... Vou vender bala então Até que foi uma boa escolha, tá? Let's run! Run for our lives! Aqui tem algum bicho? A música tá tocando... Hard? Vamos procurar... Não... Tem muita coisa aqui E... Quando a música ela toca mais rápido... Geralmente porque... Ou tem um boss ou um... Um zumbi super Que merda... Não... Todo mundo agora vai tomar tiro da minha M11 Quer dizer da... Da minha grama Tá formando o agro Vamos tomar tiro da minha UMP Gostaram da bala na cara? Vai... Vai... Ficar... Panguando... Aí... Vai... Ficar... Panguando... Com... A minha... Rasor na mão... Ó... Tô matando uma mini agro, né? Mini agro de 4 zumbis Porque uma agro envolve de 30... De 20 a 30 zumbis Às vezes é mais porque formam mais de uma agro Quando você... Desespera... E mata com a sua melhor arma Então... Te chamam mais zumbi ainda Vai chamar zumbi lá na casa Da... Que M... Que M... 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 Saiam daqui... Saiam daqui... Boni... 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 É pouquinho... Tem uma arma que dá 50 de dano por segundo Com 8 tiros por segundo O que é um knockback rápido do camba Aquele Boni é esperto o suficiente pra dar a volta E me pegar aqui É... 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 Merda... 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 Eu odeio Bonis Eu gosto de Titan Não... Não... Eu odeio Titan É... Morre... Quem mandou se meter com... MLG Pro MLG Pro é uma expressão muito craque no Minecraft O que não se aplica nesse jogo porque... Ele só tem uma... Duas coisas em comum Que é sobrevivência e zumbi Então... Ferra esses zumbis Vão tomar... Antibiótico? Ah... Maravilha... Antibiótico... Eu gosto de antibiótico Se você usar muito antibiótico daqui a pouco o seu corpo acostume e não faz mais efeito Mas eu gosto de antibiótico mesmo assim porque é antibiótico Ou seja... Recupera Life Ou seja... Eu posso bater mais no zumbi Viu? Eu posso não bater no zumbi tranquilo Tranquilo se bater no zumbi Com uma arrasa Só não entendi como que o zumbi foi... Um zumbi Foi esperto o suficiente pra dar a volta e me pegar Quanto zumbi que aqui tem, tem, tem Que merda de agro Ah, é gorda Bala Merda Agora você morre E vai morrer... Com arma Arma de fogo E eu vou matar todos os cumparsos Não, eu não vou matar todos os cumparsos porque eu vou morrer Eu tenho a certeza que eu vou morrer antes... Que merda Sai daqui Ae, véi Ae Sabe, esse... As vezes eu acho esse jogo muito bugado Tipo assim, dá uma olhada Só com a minha grama M11 aqui, né Grama M11, que nome engraçado Isso tá ficando ruim Isso tá ficando ruim Isso tá ficando muito ruim Isso tá ficando pior do que ruim Isso tá ficando pior do que ruim Eu tô gravando vídeo Não, 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 não Vamos pra lá Ae Ae, meu cantinho com o microfone... A menos de um palmo da minha boca Ah não, véio Ah não Não, eu odeio neblina Não Gritar não não vai mudar o clima Então é melhor pra voltar pra dogs E vender as amo que eu consegui Essa grama M11 é bem melhor do que minha beta 8000 Não, como que tem bone aqui? Aqui é de dogs, aqui não tem nem zumbi que vomita em você Não, só porque eu tô com raiva que um titã já me matou Eu vou matar esse bone No razor Na arrasada Calma que esse cara tá Ah Esquece Vamos para o nosso destino que é dogs E... Como vocês podem ver eu tô bem mais feliz, né? Na última vida eu tava tipo assim meia-noite gravando vídeo Não é mentira Eu tava tipo assim... A namorada te deu fora Não é mentira Eu não tenho namorada E... E... Mais do que, mais do que, mais do que, eu esqueci Sabe, ter amnésia é um problema Só que eu não tenho amnésia, ainda bem Eu tô muito doido aí Eu tô sobre efeito de LSD Sem ter usado LSD Deve ser porque eu tenho um microfone de... Um... Dois palmos na minha boca, né? Sem maldar, sem maldar, vamo... Cês maldão muito, Cês maldão muito Tipo, eu acho que eu vou usar Vai, ficou... Health, tá? E eu não queria upar Upar é ruim Upar pro level 21 é ruim Vou ter que gastar mais dinheiro Ó... Dá uma olhada Ó... Item médico Ó... Level 15 Até level 20 Ó... 300 380 mais caro Pro level 20 Até level 30 Aqui é level 10 Até level 20 380 mais caro Mais caro pra level 20 Era level 30 1750 Viu? Viu? É melhor usar morfina Não, morfina... Não, eu não gosto de morfina Nerotonin 2 Nerotonin 2 é caro Por que que eu tô cantando? Ih, eu quero comprar um capacete Vamos ver quanto que custa Bananau Que isso? Uhum, uhum, uhum Uhum, uhum Uhum, uhum Exterminator realmente é muito show O que foi? É... Sem comentários Tem barricada E tem... E tem... Comida Eu tô... Eu tô... Quando você tem... É... Tá em Ulricid Que é... O estado... Me... Não, é um estado... É um estado... É um estado... É o melhor estado de fome Você ganha 125% de experiência Quando você tá em Fine Você ganha 100% Quando você tá em Hungry Você ganha 75% E quando você tá em Starving Que é o último estágio, né? Vou... Também vou comprar um capacete... Meu Deus, o que que tá no meu quarto aqui? É... Quando você tá em Starving Você ganha... 50% de experiência E você perde Um ponto de life A cada hora Logado Pelo menos foi isso que eu entendi Porque eu tenho preguiça de ir no Google E pesquisar Dar uma olhada no Google Tradutor No Google Tradutor Anta, que susto Pensei que Beef Burgers Tava... 50 dólares É que nada nesse mundo É que nada aqui, né? Né... Nada nesse jogo é permanente Não permanente É que eu já achei uma pistola boa pra caramba É uma Sick Apollo Por um dólar? Ela vale 9.000 Eu lucrei... 7.899 dólares Por que que eu tô em basic e a Headwear? Eu quero um... Team Helmet Team Helmet de... Clawhammer? Ah, barricada Esse negócio... Boogie Vai lá... Team Helmet... Team Helmet... Dá quanto? 4 mil não tinha em reais? Nem ferrando. Prefiro comprar outro Kevlar. Ou uma armadura um pouco melhor. Deixa eu... Daqui a pouco eu dou uma olhada no wiki e ver uma armadura melhor do que o Kevlar. Só que pra isso eu vou ter que upar. Ah, vou ter que upar. Exterminator Mesh GT. Eu queria uma dessa. Nossa, quem tiver aí vendo o vídeo, por favor, me dá uma Exterminator Mesh GT, não. Por que que tá vendendo Kevlar a 3 mil? No Scrap... Ih, reparado, no Scrap Earth vale 3 mil e 500. Tá vendendo... Tá dando 500 dólares pra quem tá comprando. Tem que ser pelo menos 4 mil. Quando eu não tenho um Pec... Reactive... Reactive... Que armadura é essa? Nunca ouvi falar. Deve ser nova. SN... 42. Essa armadura é doida. Eu não entendi até agora. Esporte é amor. Zylon Vex é 50 mil? Não, tudo bem. Um... Zylon... É um MC, mas é 50 mil? Com um MC de merda. Reactive SLX. Eu já tive um... Escolhido aqui, ó. Mexe SLX. Pera um pouco. Só que ele... Era caro pra reparar. Ele era 2 mil, 3 mil pra reparar. Vamos lá, jantar. E eu ficava gastando um monte de dinheiro pra ele. Então eu voltei pro Kevlar. E... Que caramba... Isaac! Ow, 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 ow! Pera um pouquinho. Se eu não me engano é F9 que pausa. Lucas, tem batacinho. Feio. Não era F9 que pausa. Na verdade... Pode ser F9 que... Que... Pausa só que o meu... Que meus Fs... F9 e F10 estavam travados. E tem que ver... Em quem são sanidades vende um Kevlar branco a 90 mil? Corpos de carapace. Dua, não precisava de força pra usar. Mili. Bora dar uma olhada no Mili. Mili. Mili é bom. Só que eu acho que eu tô com a melhor arma pra meu Mili. Emo, amo, 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 amo Handgun. Handgun. É... Munição de arma de mão. Ó, rima! E a munição aí... É a munição de... De gram... M11 é muito barata, ó. Tipo assim... Com 300 você compra um back. Vamos ver aqui. Ha, 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 ha. Não. Isso é... Ah, isso daqui é 40. Aqui eu tô levando vantagem. Uh-huh. All right. Vamos ver se a gente acha uma munição... Com... Que susto! Pensei que eu tinha comprado a munição errado. 40, eu vou 300. Eu também vou comprar um pouquinho de munição mais barata. Aqui, 38, 100. 100. Vamos enfiar aqui. Agora eu tenho pantufado de munição. Eu vou comer... A... O feijão, né? E esse vídeo tá... Longo pra caramba. Não sei se tá longo, mas eu tô ficando desanimada. Aí eu fiquei na Rissage. Na Rissage, se não me engano, é satisfeito. Então... Até o próximo vídeo, galera. De Dead Frontier. Parece que tá... Tem muita gente curtindo Dead Frontier. Não parece, eu tenho certeza. Porque... Tem muito comentário em meus vídeos de Dead Frontier. Pra mim é muito. Pra mim é muito, tá? Então... Comentem aí se vocês querem... Mais vídeos de Dead Frontier. Ou pelo menos... Um vídeo no IKII explicando o jogo. Fazendo um... Sei lá, um tutorial de como... Evoluir no começo. Ou something like that. Inscreva-se aí no canal. Tá? Dê um joinha. E... Comente aí se você gostou ou não. Então... Até isso. Ah! Fiquei de falar isso daqui um monte de vídeo atrás. Mas um cara... Faz tanto tempo que eu esqueci o nome. Ele comentou num vídeo meu falando assim. First page. Eu nunca ouvi esse termo, então eu perguntei um. É... Tipo assim... Interrogações. Aí eu sei lá se ele ficou irritado. Mas agora eu entendi. First page. Que tá te falando. Tipo assim... O vídeo é tão bom que merece estar na primeira página do YouTube. Eu não sabia disso. Então desculpa aí, tá? Até lá. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.